Chora, chora a madrugada fora Não tem tempo pra pensar Chora a madrugada fora Quase não tem tempo pra pensar Que há um amor que vai entrar No seu peito, no seu coração Deixa de amar pra pensar Quem não te ama Vai a madrugada chorando Vai a madrugada chorando Um dia sua vida deixa de palhaçada Chora para o homem não é nada E vem na sua infância Querendo só brincar Brincar, brincar Querendo de sua infância Só brincar Chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora este pobre homem Por uma mulher Chora, chora Chora, chora este homem Por uma mulher Chora, chora